Alguma vez você já esteve na rua e subitamente teve aquela sensação de que alguma pessoa ao redor estava te observando? Você pode até mesmo não ter visto nada, mas o seu subconsciente já te alertou que os olhos de outra pessoa estão sobre você. O sentimento de estar sendo monitorado é extremamente desconfortável e te deixa um pouco inseguro. Mas se nós não temos a certeza de que esse segundo elemento está parado nos analisando de cima a baixo, como nosso corpo pode ter tanta certeza de que isso está acontecendo? Na realidade, tudo isso acaba sendo um sexto sentido, que envolve um complexo sistema biológico nosso. Entenda mais sobre o assunto no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de já se inscrever no canal da RNC TV e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do Manual de Curiosidades. Dito isso, roda a vinheta! Detecção do Olhar Segundo os cientistas, esse fenômeno, quando notamos estar sendo observados, é chamado de detecção do olhar. Estudos neurológicos descobriram que as células cerebrais que iniciam essa resposta são muito precisas e funcionam logo quando uma pessoa desvia o olhar de nós por apenas alguns graus. Sensação estranha que logo desaparece. Porém, ainda não existe nenhum estudo preciso que tenha identificado essa rede neural complexa no cérebro dos seres humanos. No entanto, nós sabemos que 10 regiões cerebrais distintas estão envolvidas com a visão humana e muitas outras ainda podem estar relacionadas. Essa atividade toda acontece em uma grande área na parte de trás do cérebro, que suporta muitos aspectos importantes da visão. Vale ressaltar, entretanto, que outras áreas como a amígdala também registram potenciais ameaças e potencialmente também estão envolvidas com a detecção do olhar. Distinção de outros animais Em comparação com outras criaturas da natureza, os seres humanos possuem olhos com a esclera, ou parte branca ao redor da pupila, muito maiores do que o normal. E o que isso significa? Para nós, possuir uma esclera maior faz parte da maneira como nós comunicamos com os olhos e também nos permite identificar quando o outro ser humano está mudando a direção de vista mais rapidamente. Por esse motivo, não precisamos estar olhando diretamente para outra pessoa para conseguirmos ver que esse indivíduo desviou sua atenção para outra direção. A nossa visão periférica também é amplamente capaz de cumprir essa tarefa, apesar de ser bem menos confiável do que a nossa visão comum. De acordo com um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, nós só podemos detectar com precisão se alguém está ou não olhando para nós dentro de 4 graus do nosso ponto de fixação central. Ou seja, nem sempre a nossa impressão é realmente confiável. Aspectos em análise Um fator importante a se destacar, no entanto, é que a posição do olho não é o único recurso que analisamos quando estamos interpretando se alguém está nos encarando. Assim como em diversos aspectos da comunicação humana, existe praticamente uma dança com o nosso corpo para mostrarmos nossas intenções. Sendo assim, o direcionamento da cabeça, a posição do corpo ou até certos gestos podem nos induzir a pensar se as outras pessoas estão nos olhando ou não. Mas, e se tivermos em dúvida? Em todo caso, o nosso cérebro dará um espaço para o erro. No fim das contas, ele vai considerar melhor assumir que estávamos sendo observados do que deixar uma dúvida no ar. E aí, já tinha pensado nisso? Comente logo abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho